Olha, está em coma a mulher que teria sido agredida por um fisiculturista aqui em Goiânia. O suspeito é marido da vítima. Foi preso. Ele teria levado essa mulher para uma unidade de saúde, para um hospital, e alegado que ela caiu em casa. Vamos saber mais detalhes agora com a delegada responsável pela investigação, Bruna Coelho. Delegada, muito obrigada por atender o nosso convite para vir falar um pouquinho sobre esse caso que chegou a vocês, assim, de uma maneira impressionante. A gente tem que destacar o papel dos médicos, dos atendentes do hospital, que desconfiaram de tudo, né? Bom dia. Exatamente. Bom dia. Nós recebemos a notícia, através do hospital, por meio do hospital, que essa vítima tinha dado entrada no local. O marido, o companheiro dela, explicou tratar-se de uma queda quando ela limpava a casa, mas, na verdade, os médicos perceberam que ela tinha bastante lesão pelo corpo. Fraturas na cabeça, fraturas na costela, fraturas na clavícula, sem falar nos hematomas, pelas pernas, bocas, olhos. E a polícia foi comunicada. Nós iniciamos as investigações, muitas diligências, ouvimos testemunhas, vizinhos, olhamos câmeras, encaminhamos, requisitamos a perícia no local, tanto no local do fato, como o médico legista também, que apareceu ao hospital para fazer o laudo pericial dela. E nós percebemos aí indícios suficientes de autoria e materialidade desse delito, representamos pela prisão desse suspeito. O que ele disse, delegado? Ele nega que tenha cometido esse crime? Até então ele não foi ouvido formalmente, mas a versão dele é a mesma apresentada ao hospital. Ele disse que a companheira estava limpando a casa quando ela escorregou e caiu. A casa não tem nenhum degrau, não tem desnível, não tem escada. Então, a informação é que ela tenha caído da própria altura, segundo ele mesmo relatou. Ou seja, seria praticamente impossível uma pessoa cair da própria altura e ter tantas lesões assim. E a polícia também leva em consideração que parece que não é a primeira vez que ele comete esse crime de violência contra a mulher, né? Exatamente. Nós pesquisamos, fizemos investigação. Ele é uma pessoa já agressiva, tem um temperamento explosivo. Tem crimes de Maria da Penha envolvendo a ex-namorada. Essa atual, também companheira dele, ele já respondeu o inquérito em Brasília, de Maria da Penha. Tem medida protetiva. Na verdade, eles reataram, então a medida foi arquivada. E outros crimes, como já foi preso por tráfico de entorpecentes, no caso anabolizante. E brigas com terceiros por conta da agressividade, com caixa de supermercado, com vizinho e demais. Ou seja, um histórico péssimo, né, delegada? Agora sim, o errado é ele e ponto final. Ele é errado, ele é agressor, ele é criminoso. Mas, se já houve uma vez uma denúncia por parte dela, né, delegada, de que ele a agrediu, a gente tem que aproveitar uma situação como essa, por pior que seja, tá, gente? E trazer uma prestação de serviço. Não acredite que a pessoa mudou, né, delegada? Que se fez uma vez, pode fazer de novo e pior ainda, né? Exatamente. A nossa experiência diz que uma vez agressor, ele às vezes inicia ali com uma ameaça, progride para uma lesão corporal e outras vezes até chegar feminicídio ou tentado ou consumado. Então, nós já sabemos e temos aí experiência em dizer que as pessoas não mudam. Principalmente em questão de agressão física, questão verbal. Essas agressões, elas só pioram, elas só há consequências maiores. É, para piorar tudo, né, delegada? Em algumas fotos que a gente viu do casal, sempre tem uma criança junto. Eles têm uma filha, parece, né? Ela teria presenciado isso? Bom, eles têm uma filha, 5 anos de idade. Nas nossas investigações, acreditamos que não, ela estava na escola naquele momento. Pelo menos isso, né, delegada? Menos esse trauma, mas a mãe ainda está em estado grave, eu sei que não é da polícia ter essa informação, mas a senhora tem informação, alguma atualização do estado de saúde dela, ela estava inconsciente, né? Exato. Até o presente momento, o estado dela continuou mesmo, gravíssimo, na UTI, entubada. Meu Deus. Delegada, muitíssimo obrigada, viu, pelas informações. Parabéns pela investigação de vocês, vocês foram extremamente rápidos. Parabéns também aos profissionais que atenderam essa mulher no hospital, que foram extremamente criteriosos e acionaram a polícia imediatamente. Uma ótima semana para você, delegada. Para você também, muito obrigada. Obrigada. Sete horas e sete minutos. Vocês perceberam o que a delegada disse? Era um homem agressivo. É, porque está vivo. Um homem agressivo, que já tem histórico de brigas, histórico de confusão com amigos, com pessoas, com colegas e tudo mais. Olha o tamanho desse homem, minha gente. Olha o tamanho desse homem. É um fisiculturista. Se ele agride outro homem, já é uma covardia. Dependendo do homem que ele parte para cima. Normalmente eles são covardes, né? Se ele agride uma mulher, é pior ainda. E ele já agrediu a ex-companheira. Como se não bastasse, talvez, a atual nem soubesse da agressão contra a ex quando começou a namorar. Eu digo sempre isso aqui. Infelizmente, vivemos dias que se você começa um relacionamento, você tem que puxar o histórico, tá? Vai lá e puxa a ficha criminal. Infelizmente, é assim. Infelizmente, são os dias que a gente vive. Agora, ele agrediu a atual uma vez. Ela registrou um boletim contra ele. Existia o registro da Lei Maria da Penha. Ele não podia chegar perto dela. Só que eles reataram. Ela resolveu dar uma chance para esse homem. Talvez, quando aconteceu a agressão, eles já tivessem essa filha e aí resolveu dar a chance pela família, pela filha. Não estou aqui para julgar. Não cabe a nós julgar nada disso. Mas cabe a nós trazer o alerta. Essa é a nossa função. Alertar você do que pode acontecer, do perigo. Não pense, aconteceu com o vizinho, não acontece comigo. Acontece. Quando a gente menos imagina. Estamos todos sujeitos a isso. Se a pessoa demonstrou um pingo de agressividade, se te desrespeitou, se te xingou, se te empurrou, na próxima pode te empurrar um pouco mais. Na hora que beber, na hora que usar uma droguinha. Porque normalmente ainda usa, né? Não sei o caso dele. Entendeu? Então cuidado. Porque hoje empurra, hoje aperta o braço, hoje te sacode, sabe? Hoje te dá um tapa no rosto. Às vezes tem gente que acha que isso é normal. Amanhã pode te espancar. Como ele fez. Você imagina esse tamanho de um homem aqui. Com toda essa força que tem, agredindo uma mulher. Ela teve clavícula quebrada. Costelas várias. Quebradas, fraturadas. Traumatismo crâniano. Está em coma. Está em estado grave. Está entubada. Está inconsciente. Tem uma filha de cinco anos. E agora? Porque o pai está preso. A mãe está internada. Deus abençoe que essa mulher sobreviva. Sem maiores sequelas. E que ela aprenda a lição. Deus abençoe que ela saia dessa. Agora o principal. Esse homem não pode sair não. Esse homem que já tem histórico de agressividade, de marinha da penha, né? De cometer crimes contra mulheres. Ele não pode ser solto de jeito nenhum. Mas você sabe o que eu quero? Ele acha alguém do tamanho dele lá dentro. Sabe? Será que lá dentro agora ele vai partir para cima dos caras? Será que ele vai chegar lá marchão e vai ser agressivo com os companheiros de cela? Quem sabe? Ele não acha alguém do tamanho dele para mostrar para ele como é que se resolve as coisas.